A Luz Trará a Vitória A Luz Trará a Vitória Fogo de Fire Profanado não vou precisar tão cedo Nem isso Não é Dante, é Giro E aí Torpontes, sua alma sofrerá Será que vai ser aquele pristizinho de fadiga, velho? Pristizinho de fadiga, cara Olá Camila Belga Sua alma sofrerá Tem dois gritos, gigante da montanha Comi muitos carbos Comi muitos carbos Ela quer ver seus olhos Meus olhos Minha manga está cheia demais Tem uma ametista, isso é bom Vamos baixar Draco E vamos baixar Homúnculo Porque ele só tem grito turno 6 Então vamos começar batendo Ele tem Palavra Sombria Morte Então... Sei lá, gigante não ajuda muito Posso comprar carta infinita Porque ele não vai me bater Mas ele vai ganhar na fadiga Eu não quero chegar na fadiga na verdade Ele leva uma larga vantagem Voltou feliz É porque comeu carbs É É Acabo de comer uma marmita de macarrão ao vivo Agora que saiu a casquinha Eu estou vendo que minha tatuagem saiu um pouco falhada Depois vou ter que voltar lá no Jotum E dar uma arranhadinha de novo Talho espiritual Escudos prontos Você é ruim demais Vai ter que gritar hein Prist Vai ter que gritar Vai ter que gritar Já Turno 7 já manda um grito aí Eu sei que você quer O primeiro grito Moeda grito Perfeitamente 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 Já descemos com Gigante E gigante Vai ter uma palavra sombra Será que ele tem as duas palavras sombrias na mão? Aí vai ser bad pra mim Será Será Contemple a glória Contemple a glória Ele já tinha usado uma moeda aqui Ah é que o Gárgula dá Nossa O Gárgula dá uma moeda pra ele né Ok 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 Elite Rei Eu vou matar a Lyra primeiro Apesar de eu gostar muito da ideia de 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 socar esse Elite Rei na mesa Gosto muito da ideia Mas ele vai ficar comprando um spell e eu não quero que ele compre um spell Fique claro isso Contemple a glória de um novo PAU Só Se bem que ele não é Quest né Ele não tem Amara Ele não tem Amara Ele deve ter o Shadow Reaper Anduin no deck Vamos ver Esses feitiços custam a menos Fogo sagrado Criado por Lyra Ainda bem que eu tirei essa Lyra A Lyra chata do demônio Ok queridos Guerreiros dos ermos gélidos Guerreiros dos ermos gélidos É ele Maravilhoso Capcioso Delicioso Maravilhoso Essa carta não me ajuda Por isso que vai ficar na minha mão até o final do deck E aí Auronques Auronques Preciso pensar Cadê o Dante? Revoque uma cópia 1-1 de cada Lacai no seu deck Ok Uma cópia 1-1 de cada Lacai no seu deck Preciso de um Silence agora Até que não Até que não Até que GG Até que GG aqui ó A não ser que algo cure ele Não Até que GG Até que GG Que ele vai matar ou o Lich ou o Gigante né? Xe xe BOOM Hoje deu Pristizinho Rua Minha Smurfman Torb tomou ban até oito de outubro de tanto repórter que me deram por sabotagem de jogabilidade Não aceitam nem abrir ticket Eu tava jogando na moral de Torb Jogando bem É isso aí Só pra lembrar o One Trick dá certo Até o diamante Até o diamante Meu E-Hit eu fiquei com 30% Só fui caindo Se eu insistisse ia parar no prata de novo Insistisse com o que? Tá todo mundo cagando pra Ranked Cês tão falando aí Tô cagando pra Ranked Todos Todos Que coisa Comecei a jogar bem na temporada oito Quando as coisas começaram a ficar ruins Bom Mago Horror musguento não me ajuda muito Profanar Talvez ajude Dois? Eu não sei Talvez eu tivesse pegado outra coisa Ok Protetor of Sanfuri Bom Se for Mago Tempo Transformamos nossa maldição em maldito Se for Mago Tempo Costuma dar trabalho Se for Mago Controle É um pouco mais ok pra mim Apesar de que Warlock tende às vezes a ficar com Life baixa né O geral achava que era Troll Caramba Platina e prata estão te reportando por Troll Bom Temos que reagir Temos que colocar mesa Nós temos muitos segredos Que um monte de grito Não Pera não Ó Ó Ó Não 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 Hum 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 Estou Pensado Eu vou usar a moeda porque se for contra feitiço, não é. Ok. O que eu posso fazer aqui? Eu posso ficar um e tirar isso aqui. Ou eu posso ficar um aqui e tirar essa. Parece mais negócio. Deixa comigo. Dinomo ferato! Um dia eu vou ser que nem você. Obrigado pelos bits! Não sei quem mandou o que, mas... Foi o Ogreiro, mandou 400 bits. Obrigado, meu brother. Agora... Nossa, agora ele tem o contra feitiço, como faz? Agora ele tem o contra feitiço, como é que faz? Aham... Caramba! Ele tem o contra feitiço e a parada explosiva lá. Saco! Gastei a moeda à toa, velho. Se tivesse a moeda aqui agora, ia ser God. Eu vou ter que tomar isso aqui, né. Dá a runa. Queima uma caixa. Que doçura! Estabido! Alô! Seta de gelo! Ciência esmagadora! Ciência esmagadora! Ok! Falta um de mana! Fogo do inferno! Fogo do inferno! Gnoff é God! Mortão em Gnoff! Gnoff é God! Se não tivesse lagado eu daria um pouquinho de vontade de jogar Mas realmente com lag fica complicadíssimo Ok Tem outra runa Outra runa Ai saco Bom Tiro contra o feitiço Limpar a mesa bufometista Tem o perigo de tomar um fireball na cara Mas é o que tem no momento E ele não tem mais contra o feitiço no dex, é bom Eu gastei a moeda de uma forma burra Oh 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 Outro monte de feitiço Odeu grande Odeu grande Nananananananana As explosivas tanquei Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Transcrição e Legendas Pedro Negri